Olá pessoal, hoje estou aqui para um vídeo desse equipamento, um CD Player da Gradiente Vou tentar fazer o vídeo bem rapidinho aqui Gradiente é o L675 da Gradiente, um CD Player, vou ligar ele aqui, ele já vai acender aqui É um dos primeiros CDs que saiu da linha Gradiente, da marca Gradiente Tanto é que ele vinha lá na linha Isotec, o modelo igual a ele, o LP2, parecido com ele Vinha lá no System Isotec da Gradiente, vamos ver Eu já fiz alguns testes nele aqui, ele está lendo alguns discos ele leu, outros discos ele já recusou Aqui ele já leu Vamos avançar aqui as faixas Então, ele já leu, vamos fazer um vídeo um pouco mais rápido Então, ele já leu esse CD aqui, é um CD que está em bom estado, né? Está bem bacana ele, está bem novo e ele conseguiu ler legal, tá? Ele também leu esse meu aqui que eu sempre coloco, é um CD gravado, né? Ele leu aqui esse CD, só que ele, por estar muito riscado o disco e tudo mais, ele pipoca em algumas faixas, ele não consegue fazer leitura, ele vai e volta e tudo mais Resumindo, é um aparelho que está lendo, está perfeito, mas só disco bacana, só disco bom Aí, ó Então, ele leu esse disco aqui, que é um disco, como a gente viu aqui, é disco gravado, né? Vou colocar o EJ aqui Tá, open Então, é um disco gravado de computador Ele leu, mas como o disco está muito, muito judiado em algumas faixas, ele não vai, tá? Tem mais um outro disco aqui, vou colocar só os discos que estão em melhor estado, para a gente ver ele ler, tá? Também não está assim lá, muito bonito, é um disco que tem alguns riscos, alguma coisa, vamos ver se ele vai fazer leitura aí Vamos avançar algumas faixas aqui Então, está lendo, está lendo legal, tá? Vamos dar o EJ aqui de novo Vamos colocar um outro disco aqui, para a gente ver se ele vai ler Tá? Mais um disco aqui, que está bonito também, está bom Só deixa eu passar aqui uma flanela, que ele está com um pouco de pó Vamos ver se ele vai fazer leitura Já leu A faixa, a primeira faixa que é meio lenta, vamos para a segunda Tá? Então já leu também O pessoal estava reclamando aí, que os meus vídeos normalmente tem esse tipo de música aqui, né? Dança dos anos 90, ou Eurodisco Mas eu também gosto, eu curto também isso aqui, ó, tá? Metal melódico e Heavy Metal Então vamos curtir aqui um pouquinho isso aqui Tá? Então ele leu isso aqui também Vamos dar o EJ aqui Open, abriu Vou colocar um, agora vou colocar um terceiro disco aqui Ah, que é justamente o Aqui o O Eurodense anos 90 Também é um disco que está, já tem alguma idade aí Já tem bastante tempo Tenho ele desde de novo e tem algumas manchas ali Vamos ver se ele vai ler Já leu Tá? Então esse aqui ele leu também Eu faço o teste para a gente ver que ele está lendo aí vários discos e tudo mais Tem um disco aqui que está bem, bem judiado que eu tenho aqui Deixa eu ver onde ele está Deixa eu ver se é esse aqui Ó, esse aqui, ó Tá? É um, é um Clapton, tá? Que está muito riscado Está bem, olha lá Dá para ver bem que ele está bem judiado Vamos colocar para ver se ele vai ler esse aqui O problema desses discos que estão muito, muito riscados é o seguinte Que ele pode até fazer leitura, entendeu? Mas pode chegar em algum trecho do disco Por ele estar muito riscado e tudo mais Ele não conseguir mais fazer leitura Ele perder a leitura Ou pular Esse tipo de coisa, né? Vamos ver Tá? Então ele leu esse disco também Lembrando Ele leu o disco gravado Só que por ele estar muito judiado, ó Está bem judiado Ele não Algumas faces ele já não conseguiu fazer leitura Na verdade ele até leu Mas não leu corretamente, tá? Aí, ó Foi para 5, ó Tá? Então esse equipamento aqui Esse equipamento é o L675 da Gradiente Um dos primeiros CDs que saiu, né? Tem uma certa idade O bacana dele é o seguinte Para quem quer salvar um LP2 lá Que é a linha exoteca Desculpe Da linha exoteca Da Gradiente E esse leitor serve nesse aparelho, né? Então às vezes o preto Por ele não fazer parte de nenhuma linha Esse equipamento aqui Talvez da Energy seja parecido Mas esse equipamento aqui Pode salvar um LP2 aí De alguém que queira montar uma linha exoteca, tá? Bom, as funções aqui É básico Power A gente já viu o Eject Aqui ele tem um sistema do display Ele vai dar o contador Programa Repeat de música Play Pause Play, tá? Avanço Retrocesso Avanço rápido Avanço de faixa E ele tem um bacana aqui Que ele tem um fone de ouvido E um volume pro fone de ouvido, tá? Então pra ser bem rápido O videozinho Esse é o videozinho do L675 Da Gradiente, tá? Tá em mais ou menos uns 80%, 70% ou 80% do leitor ainda bom Disco bacana, disco bem bonito Ele vai ler e vai ler tranquilamente Agora se o disco for muito riscado Tiver muita imperfeição no disco Já começa a pipocar Então é isso aí Então é isso aí, pessoal Beleza? Valeu